A gente fez a corrida normalmente, quando chegou para finalizar, eles anunciaram o assalto. A vítima tem 25 anos e trabalha como motorista por aplicativo há um ano. E nunca pensou que ficaria na mira dos bandidos. Botou a arma na minha cabeça e anunciou o assalto. Passou para o banco do passageiro e me levou para um lugar abandonado. Era 11 horas da noite. O motorista atendeu uma chamada para uma corrida no setor Grajaú, em Goiânia. Destino final, residencial Santa Fé. Mas o que o profissional não imaginava é que no banco de trás estava um trio de criminosos. Na hora do desembarque, eles anunciaram o assalto. E detalhe, usaram uma arma, um revólver calibre .38, sem munições. Foram minutos de terror até que a vítima fosse abandonada numa região deserta, uma estrada de chão. Pediram dinheiro, só que não tinha, começaram a trabalhar agora, né? E aí ficou por isso. Eles pegaram o carro e pegaram o meu celular também. Fiquei sem celular. Fiquei lá abandonado. Dali, o motorista precisou andar por uma hora até voltar para a área com casas e conseguir um telefone para ligar para a polícia. A vítima procurou a equipe do 42º Batalhão, informando que ela tinha acabado de ser roubada e levado seu veículo, uma HB20 prata, e que esse veículo era rastreado. E foi passada a informação via rádio, a posição que estava o veículo. Aí, depararam com o veículo, houve um breve acompanhamento, os indivíduos abandonaram o carro e fugiram. O trio acabou preso no setor Eliforte. A gente intensificou o patrulhamento na região e conseguiu abordar um segundo veículo, que era outro motorista de aplicativo, que estava levando suspeitos para sua casa. Entre eles, um menor, de 17 anos. Um tem passagem por roubo e o outro por porte ilegal de arma de fogo. Apesar do alívio de ter o carro e o celular recuperados, o motorista não quer mais o serviço noturno e agora pretende mudar o horário de trabalho. Sempre trabalhei à noite, mas agora é segurança velha. Aconteceu. Trocar o horário agora, trabalhar só durante o dia. À noite, perigoso.